A Polícia Militar prendeu os dois suspeitos. Um deles contou ter matado a vítima sob promessa de receber R$ 6 mil. O Miguel Brás, ao vivo, conta os detalhes dessa ocorrência. Miguel. Pois é, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Vinícius Pereira da Rocha, de 19 anos, que foi alvejado no olho esquerdo e no pescoço. Neste caso, três pessoas suspeitas do crime foram presas pela polícia. Ainda segundo os militares, imagens de câmeras de segurança registraram a presença de dois homens correndo após disparos de arma de fogo. Um jovem de 20 anos foi preso na cidade de Palmópolis. De acordo com a PM, ele teria confessado que estava com um conhecido de 23 anos, que seria o responsável pelos disparos. Ele ainda contou que não sabia a motivação do crime. O segundo suspeito foi localizado na zona rural de Rio Pardo e com ele uma espingarda de fabricação caseira foi apreendida. O rapaz teria contado que receberia um valor de R$ 6 mil de um homem de 43 anos, que seria o mandante do crime. Um revólver de calibre .38, que teria sido utilizado para matar Vinícius, foi recolhido pela polícia. O suspeito de mandar matar Vinícius foi preso e alegou que em fevereiro deste ano, a vítima teria matado o primo dele e que, depois do assassinato, Vinícius teria ameaçado este homem. Os três envolvidos foram levados para a delegacia. Já o corpo de Vinícius foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teófilo Ottoni. Saulo? Obrigado, Miguel.